Vou decolar, que sabe ver na lua Hoje o meu sonho é real Sou uma estrada no carnaval Me deve dar, me dá, me dê Meu beijo de prata me faz me enlouquecer Me deve dar, me dá, me dê Meu feitiço da lua, amor, eu quero você Me deve dar, me dá, me dê Meu beijo de prata me faz me enlouquecer Me deve dar, me dá, me dê Meu feitiço da lua, amor, eu quero você Eu quero você, suprime, suprime a fonte de inspiração Deusa enfeitada de estrelas Adorada, desde sempre comissada Mesmo longe, sinto tu a senhora Senhora, alcançada Dona das marés Tu és vida na beleza dessas matas Semente na fatora dos pés Soube, soube, sim, da sorte Tuas asas são parte do tempo Vem, botes de boleiria, se me pego a voar E pula, e pula, e pula Quem sabe canta embaixo da gente Mas o povo canta É confinante nas dores, amores Luz que reflete no teu olhar Pula como gata de telha em telha Ensina, namora, faz o povo cantar É confinante nas dores, amores Luz que reflete no teu olhar É de mel, o bruxelo, aliança O malandro convida a samba Mística, mágica, dança De fadas e bruxas no ar Fundo de fantasia Criatura, espírito, sal e pia Pode ser a humanidade Eu sou, e hoje vou Minha astronave é a rua Vou decolar que sabe ver na lua Hoje o meu sonho é real Sou astronauta no carnaval Quero cria o meu sonho é real Música Faja Amor, eu quero proce Música Amém. 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 que não quis aparecer, escreveu que as vozes eram Augusto Gomes e Filomena Gomes. Uma salva de palmas e vamos com eles agora! Amor, eu quero você, amor, eu quero você! O governo é um mundo supino de expulsão E os árbitro dos estrelas, pra revelar as ganhas deener a poção O vasto número é castrovação, que se enrola AG, as pá aquilo só Forra as pares, voa há para uma filha das latas Abre a mente da nossa vida A gente tem que ser O sonho do circo da sorte Suas frases são frases Eu reto Nem hoje chego a vida Se preparo a vida Essa louvia A gente tem que ser A gente tem que ser A gente tem que ser A namorada de quando canta É com a gente na dor E se a doença não tem a mente A gente tem que ser notar Cua cucar a sorteira A tristeza Cê tá namorada É com a gente pra falar Não tem que ser A gente tem que ser Não tem que ser A gente tem que ser Não tem a gente pra pensar Eu tomando um pouquinho pra canta Vim 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 Tem que ser para as bruxas Não tem que ser Minha estronave é a lua, vou decolar que saiba a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Minha estronave é a lua, vou decolar que saiba a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Minha estronave é a lua, vou decolar que saiba a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Minha estronave é a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Minha estronave é a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Minha estronave é a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Minha estronave é a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Minha estronave é a lua, hoje o meu sonho é real, sou a estronave no carnaval e ter liberdade. Amor, eu quero você.